Olá, sou a professora Patrícia Fontes. Estou de volta para continuarmos a nossa temática da semana. Nós estamos falando de saúde mental e o processo de aprendizagem. Já fizemos um passeio sobre várias abordagens, vários olhares dentro dessa temática. Falamos da importância das emoções, as emoções positivas, as emoções negativas. Falamos de habilidades que são importantes para que a gente se mantenha engajado, fazendo, participando, interagindo. E aí falamos que algumas habilidades e algumas competências são indispensáveis. Mas, falar de bem-estar no contexto da escola, a gente pensa imediatamente, quem é que vai se responsabilizar por esse olhar? Quem é que vai trabalhar bem-estar no contexto do ambiente de aprendizagem escolar? Então, vamos pensar um pouco sobre quem deve promover competências que geram bem-estar. É uma demanda específica do professor? É uma demanda que precisa ser vivida e entendida por toda a comunidade escolar? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque a gente entende a conceituação, a gente já entendeu por que é importante a gente levar em consideração as questões socioemocionais no ambiente de aprendizagem, mas a gente precisa pensar como fazer isso, quem é responsável por essas ações e como trabalhar essas competências que trazem bem-estar e que facilitam o aprender no fazer diário, no dia a dia da escola. Então, quando a gente fala de bem-estar, a gente está falando de uma ação articulada, que envolve o nosso olhar para a sociedade. Nós estamos aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais, estamos falando de saúde, estamos falando de qualidade de vida, estamos falando de bem-estar. Então, a gente está levando essa comunicação, essa temática para toda a sociedade. Então, é uma temática que perpassa os muros da escola, é uma temática que precisa estar viva no nosso olhar, no nosso fazer, no nosso dia a dia. Então, falar de bem-estar é uma demanda, é uma responsabilidade de toda a sociedade e é uma demanda que está inserida no contexto educacional a partir das várias instâncias e contempla todo o sistema. E aí a gente vai desse olhar mais amplo para o olhar minucioso do fazer pedagógico no contexto escolar. Quando a gente fala desse olhar da sociedade para a importância do bem-estar, a gente está falando de pensar em valores, né? E esses valores repercutem sim no contexto escolar. Olha, é importante só que eu foque nas questões do aprender, do saber escolarizado, da base curricular, da matriz curricular que todo o sistema educacional tem e se configura no fazer a partir dele? Sim, claro, a gente precisa aprender, a gente precisa desenvolver a partir de conceitos e conteúdos, obviamente. A gente tem as trilhas que norteiam o nosso fazer relacionado ao saber formal, mas a gente precisa pensar em valores, que me trazem a sensação de estar bem. Se eu estou bem, eu consigo me apropriar de conceitos. Se eu estou bem, estou bem, eu preciso me apropriar e consigo e posso me apropriar de conteúdos. Então, é uma questão de valores que repercutem nas nossas atitudes. Então, se eu penso na importância de estar bem, eu vou me comportar de acordo com a valoração que eu desenvolvi em relação a estar bem. Então, a gente fala de valores, a gente fala de atitudes, que é o nosso comportamento diário, e aí a gente fala de habilidades. Essas habilidades, para serem desenvolvidas, precisam ser percebidas. E essa é uma demanda de todos nós. Então, quando a gente fala de trabalhar bem-estar na escola, a gente fala da equipe envolvida, a gente fala de um trabalho parceiro, de um trabalho cooperativo, que propicia a participação de todos, a participação de todos os estudantes. Nós estamos falando aqui de temáticas relacionadas à educação especial, mas a gente se refere à construção da escola inclusiva. E quando a gente fala de escola inclusiva, a gente está pensando na participação de todos, na integração de todos. E aí a gente fala da importância das intervenções, do olhar, da parceria, dos profissionais que também estão fazendo educação fora da escola, dos profissionais especializados que acompanham os estudantes que têm deficiência. A gente sabe que os estudantes que estão inseridos no contexto escolar, na sua grande maioria, eles recebem acompanhamentos especializados fora da escola, que junto com essa parceria do olhar para a educação, propicia o desenvolvimento global. Então, por que não se comunicar com essas equipes extra-escola, para que a gente possa pensar em bem-estar? A comunidade escolar. A gente fala de comunidade escolar, vamos só relembrar. Comunidade escolar é o estudante, é a equipe técnica que compõe a escola, são os gestores, os professores, as famílias. Então, falar de comunidade escolar é falar de vários personagens que se comunicam e interagem quando a gente pensa no bem-estar, no desenvolvimento, na participação de todos os estudantes. Então, a gente precisa levar essa ideia de bem-estar para toda a comunidade escolar. E aí a gente está falando de relações respeitosas, a gente está falando de relações construtivas. E o que é uma relação respeitosa, o que é uma relação construtiva, no viés do bem-estar? É perceber o limite do outro, é respeitar a sua singularidade, é flexibilizar, é personalizar, é respeitar. Isso é afeto. Quando a gente pensa em afeto, a gente está pensando em oportunizar, a gente está pensando em possibilitar. E a gente está falando, configurada, no que a gente entende de trabalhar no viés da dignidade humana. E aí a gente precisa envolver toda a comunidade escolar nesse sentimento, nesse olhar de propiciar Aprendizagem, desenvolvimento formal, contemplar matriz de conteúdos, contemplar conceitos que são importantes para que a gente se transforme, para que a gente viva a nossa experiência de cidadania. Mas a gente precisa olhar para as nossas relações, entendê-las e reconfigurá-las. E isso para o estudante com deficiência é indispensável. Então, essas relações respeitosas e construtivas, elas se delimitam por algumas características. Então, eu trouxe para que a gente possa, no nosso dia a dia, quando formos sistematizar os nossos planos especializados, quando a gente vai selecionar estratégias, sequências didáticas, selecionar recursos, a gente possa ter esse olhar sensível para o quanto trabalhar com os sentimentos é importante. A forma como eu me sinto, ela de verdade é instigante, ela motiva, ela gera uma sensação, ela gera um domínio e ela gera engajamento. Perceber as qualidades do outro. Ora, se eu estou propondo uma atividade, considerando a especificidade de cada estudante com deficiência ou não, eu estou tendo a oportunidade de perceber a qualidade do outro, o que ele tem, o que é possível, como explorar, como transformar, como possibilitar a partir dessa qualidade, a partir dessa demanda, a partir dessa possibilidade que está tão evidente. Reforçar a autoestima. E aí eu entendo que cabe a gente falar um pouquinho desse conceito de autoestima. Quando a gente estima alguma coisa, a gente protege, a gente cuida, a gente investe, a gente acredita. Então, se eu coloco o alto como aspecto preditor, eu preciso me sentir, eu preciso me cuidar, eu preciso acreditar, eu preciso investir em mim e eu preciso permanecer fazendo algo que me dá prazer, que me faz sentir bem. Então, por que eu trouxe esse conceito de autoestima? Pra que a gente possa, na nossa prática diária na sala de recursos, pra que a gente possa, na nossa prática diária na sala regular, pensar em como a gente está fazendo o estudante se sentir, em como a gente está possibilitando que ele construa o seu conceito de autoestima. Aceitar as emoções é as respostas emocionais do outro. Ora, a gente sabe das nossas dificuldades, a gente sabe das nossas limitações. Então, quando a gente falou lá atrás, no desenho universal, de singularidade, flexibilização e personalização, a gente entende que a gente precisa de verdade entender e pensar e considerar as respostas emocionais que as pessoas dão pra gente. Então, a gente trabalha diretamente com estudantes que estão no espectro do autismo. E esses estudantes, eles têm um comportamento muito específico. Então, como não considerar suas respostas? Como não tentar entender o que aquele comportamento está comunicando? Então, isso é uma forma de trabalhar no viés do bem-estar. Dialogar sobre os próprios sentimentos e dar oportunidade para o estudante se expressar. Quando ele se expressa, ele se percebe e aí a gente está oportunizando a autonomia. Identificar situações que precipitam alguma desorganização. Situações que precipitam falta de engajamento. Situações que podem ser evitadas. Então, se eu percebo que um contexto, uma ação possibilita ou desperta, ou faz com que o estudante fique propenso a se desorganizar, então a gente precisa evitar que, de fato, esse fenômeno, esse acontecimento, essa ação, chegue de verdade a acontecer. Então, a gente precisa identificar situações típicas do estudante que causam mal-estar. Porque a gente, na verdade, quer fazer um trabalho que se configura nas boas sensações, no bem-estar e nos afetos positivos. Pensar em soluções é importante. Ora, eu me desorganizei, eu me desestabilizei, sim. O que é que eu vou pensar? O que é que eu vou propor? Que estratégias eu vou adotar para que a gente solucione a desorganização momentânea e para que a gente evite que ela se repita outras vezes? Dialogar sempre, conversar, refletir sobre ações positivas, sobre respostas positivas e perceber de verdade o que o indivíduo precisa, como ele responde a alguns estímulos e isso a gente só vai conseguir a partir do diálogo. Não importa se esse diálogo vai se configurar a partir da linguagem verbal ou não. A gente está falando de comunicação e a gente se comunica de várias formas. Aprender a respeitar os sonhos. Quando a gente fala de sonhos, quando a gente fala do nosso estudante que tem desejo, a gente está falando em percebê-lo, respeitá-lo e dar condições para que ele possa de verdade se manter no seu sonho. Para que ele possa se manter focado no que ele deseja para a sua vida, independente de suas possibilidades, de suas dificuldades, do que ele consegue fazer ou não consegue fazer. Porque, na verdade, o nosso olhar precisa se configurar no que ele consegue fazer. Não é verdade? Integrar pessoas. É importante que no processo de inclusão a gente possa agregar, que a gente possa integrar, que a gente possa escutar pessoas, perceber pessoas e configurar o nosso trabalho a partir desse olhar de cooperação, que é solidariedade e que faz toda a diferença quando a gente pensa no desenvolvimento de todos. Melhorar a qualidade nas relações. O estudante precisa se relacionar de forma saudável, precisa se sentir pertencendo, precisa circular em vários ambientes do contexto de aprendizagem, para que ele possa configurar diferentes relações. Isso é importante para que ele se perceba, para que ele se adeque e para que ele se sinta fazendo parte. Entender a importância do outro. Por que que isso é tão interessante? Por que que isso faz toda a diferença? Porque a gente se desenvolve, a gente se forja, a gente aprende, a gente se enxerga a partir da interação com o outro. E no processo de aprendizagem, a interação com o outro é muito significativa. Para o estudante com deficiência, interagir, participar, perceber, é indispensável. E aí ele precisa entender que o outro tem um aspecto importante na sua vida e para o seu desenvolvimento. Necessidade de afeto. Já falamos bastante de afeto. Perceber o valor da valorização. Essa valorização individual, que começa em mim e repercute no meu todo. E esse meu todo vai estar presente no social, na sociedade, na escola, na família, na igreja, por onde quer que eu circule. Chegamos ao final de mais um dia de conversa. Espero que tenha sido significativo para vocês. No nosso próximo encontro, iremos falar sobre como é que a gente vai trabalhar essas competências. Como é o fazer. Espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí